Bem-vindos, nerdinhos de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês a classe de Paladino, uma breve explicação, um showcasezinho das habilidades e também alguns comentários sobre a efetividade da classe. Na parte de guerreiro, é uma das especializações, cara, que são mais roubadas, tá? O Paladino vai adicionar tanta versatilidade na sua party que você pode usá-lo como tanque ou como suporte. Na verdade, ele é um suporte, ele não deixava tanto dano, é suficiente pra causar mais dano do que o bardo, mas ele cura e gera mais escudo e dá mais suporte, bate mais do que o bardo. Então, uma classe resistente, uma classe que ativa skills tanto de perto quanto de longe e uma parte que tem opção de, por exemplo, causar aura de dano pra todo mundo, pra sua party. Esse aqui é o ataque básico do Paladino, quanto você causar uma aura que aumenta o seu próprio dano. Então, depende muito do que você quer fazer. Não tem uma grande mobilidade, mas tem super armor nos seus movimentos, então você consegue, dá pra ver também o alcance das facadas, né, que não é brincadeira. Então, uma classe que consegue atacar tanto de perto quanto de longe. O dano não é o maior dano do jogo, mas, cara, dano em área, dano de longe, tem capacidade de perto, né? Aqui eu já carreguei a minha piedade, né, que é o meu medidor de ultimate. Eu vou mostrar pra vocês quando você usa o Z, que é o executor, né, o executor sagrado, e quando você usa o X, que é o Holy Aura, né? O executor sagrado, ele bufa todas as minhas habilidades azuis. Então, todas essas habilidades passam a dar 40% a mais de dano. Olha o dano aí do Holy Knight, pra vocês verem que não é brincadeira, né? Aqui essa facada é gigantesca, simplesmente dizima todo mundo. Eu vou tirar aqui do Z, não consigo desligar o executor sagrado. Tudo bem, eu carrego de novo a piedade e a gente usa a Holy Aura. A Holy Aura, ela bufa todo o dano da sua party em 10%. Aqui eu tenho, por exemplo, o Holy Protection, que pega 11% do meu HP e gera como escudo, tá? Ele não gasta, ele pega 11%, eu ganho extra, né? Um escudo de 11% do meu HP e ele gera pra mim e pra minha party escudo. Isso é valiosíssimo, né? É difícil no Lost Ark recuperar HP numa briga de boss, num PVP. Então, enquanto você tá gerando escudo, você tá efetivamente prevenindo dano. E isso aqui é maravilhoso. Simplesmente absorção de dano de graça com um cooldown de 30 segundos. É um cooldown longo, mas não é um cooldown absurdo. Então, cara, a Holy Knight, pra PVP, sempre foi uma classe nível S, né? Nos tiers que a galera gera. E no PVE, ela é simplesmente um suporte amado por todos. Aqui tá a Holy Aura. Enquanto a sua party estiver dentro dessa Holy Aura, todo mundo gera mais dano, 10% a mais de dano. Então, é um team player, né? É um suportão. E você continua batendo, como sempre lá, de boa. Dá pra ver que a ultimate dele dura bastante. Acabou a aura agora e você vai acumulando depois mais piedade pra continuar executando as suas zoeirinhas sagradas aqui, beleza? Diferente do Gun Lancer, ele tem um dash pra frente. Então, não é um dash de bundinha, graças ao Senhor Jesus. Porém, é um dash que custa 8 segundos. O Gun Lancer tem um dash de 5 segundos. Dá pra ver que o dash é um pouco lento também. Mas durante todos os dashes do Lost Ark, você fica invulnerável. Quando você tá ali biscando de branco, você não toma nada. É a sua imunidade, os seus frames de invencibilidade, beleza? Então, a mecânica do Paladino é bem simples. Você tem skills de punição. Você tem skills sagradas. Como eu já falei em outros vídeos, as skills são customizáveis. Então, nem todas as skills precisam ter essa forma que você tá vendo aqui. Às vezes, sei lá, ela pega numa área maior, ela repele o oponente, ela dá um dano de uma categoria diferente. Pode ser um dano de lightning, pode ser um dano de gelo, causa slow, ou é castado mais rápido. Cara, Lost Ark é um jogo impressionante. Eu aconselho que vocês baixem e joguem. É um jogo gratuito também. Holy Night, uma das melhores classes do jogo. Foi traduzido como Paladino aqui pra América do Norte e pra América do Sul. Ultra recomendado. Não é tão fácil de otimizar, de masterizar a classe. Ela tem uns combos complicadinhos. Mas, cara, é delicioso de jogar e é muito, muito poderosa. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam do Paladino. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live barra jogue como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.